Olá, meus seguidores, meus fãs lindos, maravilhosos, que eu amo vocês. Olha bem, esse trabalho é um trabalho profissional dos artistas aqui, da família Dória, no Cilarejo de Cuiabá, tá? Eles fazem todo esse processo natural, isso aqui é uma fábrica, e aceita e comenta, tá gente? É maravilhoso esse trabalho, os artistas aqui estão trabalhando agora na fábrica. Humberto Dória e Selma Dória, no vilarejo de Cuiabá, é a família Dória, gente, trabalhando, eles trabalham dia e noite, eles ficam trabalhando aqui até as 10 horas da noite, às vezes eles vão até mais, até 11 horas da noite, Humberto tá falando pra mim, tem dia que eles vão até 11, 11 e meia da noite, trabalhando pra fazer aí, atender as encomendas. Gente, se quiser aí vocês podem fazer os pedidos, e ainda piquem com o Dória no canal do YouTube, todo mundo aí se inscrevendo no meu canal, é a família Dória, trabalhando no vilarejo de Cuiabá, estou falando sobre a minha história, a história da minha família, da família Humberto Dória e Selma Dória, né? Que são primos, são parentes meus que estão aqui na cidade, aqui trabalhando. E ainda piquem com o Dória, falando sobre a minha vida aqui no vilarejo de Cuiabá. Muito obrigada. Vamos ver se tá lindo, né? Esse dia tá saindo lindo, hein, do céu? Nossa! Você viu, eu falei bastante, aproveitei que ela saiu, eu fiquei mais calma. Quer ver? E aí E aí E aí E aí